Quando ainda era apenas um jovem militar dinâmico, comunicativo e envolvente, Benjamin Netanyahu parecia destinado a uma carreira no serviço público. Conseguiu a primeira posição de destaque em 1984, quando foi nomeado embaixador de Israel nas Nações Unidas. Desde o início, adotou uma linha dura ao lidar com a causa palestina, opondo-se aos acordos de paz de Oslo que abriram o caminho para um Estado palestiniano. Mas durante o primeiro mandato, como primeiro-ministro, que começou em 1996, fez concessões sob pressão dos Estados Unidos, assinando o memorando de Y River em 1998, que incluía retiradas israelitas da Cisjordânia. Fora do cargo, um ano depois, Netanyahu continuou a cultivar uma abordagem de segurança em primeiro lugar, que atraiu muitos israelitas com a militância palestiniana em ascensão. Seguiu-se uma década de domínio, vencendo três eleições para o Likud em 2009, 2013 e 2015, numa nação que se tinha voltado para a direita. A procura pela concretização dos objetivos foi facilitada pela eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, que partilhou grande parte da visão do mundo de Netanyahu, como se percebeu pela mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Seguiram-se outras questões controversas, incluindo uma lei que declarou Israel um Estado judaico para a indignação da minoria árabe do país. Mas durante todo este período, formou-se uma tempestade com alegações de corrupção e suborno a envolver um líder político cada vez mais em apuros. Culminaram com uma acusação oficial no início deste ano. Apesar de uma possível acusação, Netanyahu manteve-se desafiante. Pretendo servir-vos e ao país como primeiro-ministro durante muitos anos. Não acreditem em tudo. Mas as acusações parecem ter cobrado o seu preço. Uma estreita vitória nas eleições de abril não foi suficiente para lhe permitir estabelecer um governo estável. E o novo lançamento dos dados eleitorais deixa o menino de ouro da direita israelita numa posição mais vulnerável.